Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre cada membro da sua família e que toda a ferramenta do inimigo preparada contra o nosso país, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra as nossas igrejas, não prevaleçam em nome de Jesus. Hoje é domingo 27 de maio de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Isaías, capítulo 66, versículo de número 5, diz assim Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem Seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria Mas eles serão confundidos Uma voz de grande rumor virá da cidade Uma voz do templo A voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos Antes que estivesse de parto, deu a luz Antes que viessem as dores, deu a luz ao menino Quem jamais ouviu tal coisa Quem viu coisas semelhantes Poder-se-á fazia nascer uma terra num só dia Nasceria uma nação de uma só vez Mas seão esteve de parto E já deu a luz aos seus filhos Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor Geraria eu e fecharia a madre? Diz o Senhor Regozijai-vos com Jerusalém E alegrai-vos por ela Vós Todos os animais Enchei-vos por ela de alegria Todos os que por ela Pranteachas Para que mameis E vos farteis Dos peitos das suas consolações Para que sugueis E vos deleiteis Com a abundância Da sua glória Porque assim diz o Senhor Estenderei sobre ela a paz Como um rio E a glória dos gentios Como um ribeiro que transborda Então mamareis Ao colo Vos trarão E sobre os joelhos Vos afagarão Como alguém A quem consola sua mãe Assim eu vos consolarei Em Jerusalém Vocês serão consolados E vocês Verão E se alegrarão Os vossos corações E os vossos ossos Reverdecerão Como a erva Terra Então a mão do Senhor Será notória Aos seus servos E ele se indignará Contra os seus inimigos Porque eis Que o Senhor Virá com fogo E os seus carros Como torvelinho Para tornar Sua ira em furor E a sua repreensão Em chamas de fogo Porque com o fogo E com a sua espada Entrará o Senhor E juízo com toda a carne E os mortos do Senhor Serão multiplicados Os que santificam E se purificam Nos jardins Uns após outros Os que comem carne de porco E abominação E o rato Juntamente serão consumidos Diz o Senhor Aqui nós vamos falar Sobre a rejeição Final Daqueles que são rebeldes O Senhor é o Deus Que usa de misericórdia Para com a nossa vida Se nós olharmos Para o nosso passado Todos nós Temos uma história De derrota E fracasso Vivida no passado Para contar Mas quando nós chegamos Na presença de Deus Nos posicionamos Como servos E como filhos Automaticamente A nossa história É mudada E aqui em Isaías 66 O último capítulo Do profeta messiânico Ele vem trazer Uma palavra Diferenciada Para nós Ele diz Que ele vai Rejeitar Os rebeldes Você já ouviu Falar na expressão Filho rebelde Ele mora na casa Mas não é da casa Eles chamam de pai Mas não é filho Ele come e dá comida Mas não tem parte Na mesa Existem muitos Desse tipo No nosso meio E o Senhor diz assim Eles são irmãos De vocês Mas eles odeiam Vocês De longe Eles lançam Vocês nos precipícios Eles projetam A vossa morte E eles abrem a boca E dizem É para que o nome Do Senhor Seja glorificado O Senhor O Senhor está Revelando aqui Que no nosso meio Existem pessoas Que já envergonharam O nome do Senhor Há tempo Existem pessoas Que se acham Tão santas E tão retas Diante dos céus Que elas nos atacam E tentam nos matar Diariamente E ainda dizem assim É para a glória De Deus Mas o Senhor Fala Eles vão ser confundidos Quantas vezes Eles já Intentaram Contra a vida De vocês E eu Senhor Não os deixei Tocar em um só fio Da vossa cabeça Lembrai-vos De uma coisa Eu criei O firmamento Eu criei A lua O sol As estrelas As plantas Os animais Eu fiz o vento E o controlo Da mesma maneira Eu controlo Todas as situações Na terra Farei com que Esses que se dizem Meus filhos Que estão dentro Da minha casa Mas não pertencem A ela E tentam matar A minha noiva Diariamente Eles sejam punidos Por cada uma Das suas ações Vocês ouvirão Muitos gritos A tempestade Alcançará Muitas casas Ventos fortes Sobrarão No norte No nordeste Na Ásia No Chile Na Bolívia Mas eu Senhor Sustentarei Firme A casa Dos meus filhos Aonde Verdadeiramente A marca Do sangue Do meu filho Jesus Está sobre A fonte E sobre O corpo Deles Não rejeitarei Aqueles que Têm coração Sincero E quebrantado Na minha presença Muitos Têm se preocupado Em oferecer Sacrifícios Eu não quero O sacrifício Eu quero Obediência E um coração Contrito a mim Um coração Temente A minha palavra Vós que andais Na minha presença Lembrai-vos Dos tempos Antigos Aonde é o Senhor Tirei o meu povo Do Egito Mas eles Não agradeceram Por isso Mas murmuravam Constantemente Chamei Moisés Até o monte Para dar a ele As minhas leis E o povo Simplesmente Não todos Mas os que já Estavam contaminados Fizeram uma estátua Um bezerro de ouro E adoraram Dizendo que aquele Era o seu Deus Quantos estão No meio de vocês Mas tramam Contra vocês Abraçam Beijam Cuidado com aquele Que beija na testa Meu filho Aquele que beija Na testa E aquele que beija No rosto Ele sempre Está procurando Uma ocasião Para destruir você Mas eu sou Deus Que corta O veneno Da serpente Lembre-se Que o beijo No rosto Foi me dado Por Judas Assim Agem Os que são Da sinagoga De Satanás Mas estão Metidos No meio Do meu povo Mas eis que eu te digo Eis que eu venho Sem demora Eu darei a cada um Como recompensa Das suas atitudes Não enfraqueça O teu coração Não perca o seu ânimo Porque aquele Que está em mim Ainda que morra Viverá Eu Nesses últimos dias Farei uma seleção Na terra Dentro do palácio Do governo Mais uma vez Eu estou fazendo Um mover Muito grande Vai ter uma Grande confusão Vai ter um Grande mover Lá dentro E o Brasil Vai perguntar Mas Jesus Está perto Da eleição Outra vez Sim Outra vez Para que se cumpra A minha palavra Estou eu Jogando as mesas Para o ar Levantando as mesas E mostrando O que tem Oculto Embaixo delas Vocês só conseguem Ver por cima Mas eu Sondo Esquadrinho E conheço Todas as coisas Preparai-vos A minha igreja Em alguns países E lugares Será saqueada Mas é necessário Para que se cumpra A minha palavra Muitos dos meus servos Já morreram Em muitos lugares Do mundo Mas eu já guardei Os vossos espíritos Já estão comigo Repousando E vocês Que estão na terra Alegrai-vos Nas calunhas Perseguições E afrontas Porque O vosso galardão Será grande No céu Não ficais Amedrontados Com guerras E rumores Mas levantai As mãos Para os céus Não adianta Subir aos montes Com os corações Envelhecidos Rabugentos Cheios de orgulho Sobe ao monte Do teu quarto Entra com sinceridade Na minha presença É isso que eu quero Não se sacrifique Quando na verdade O seu coração Anseia por algo diferente Estou eu Guardando O meu povo Trarei Um mantimento Para aqueles Que estão diante de mim Não vos faltará nada E eu Acrescentarei Dias de paz E alegria A vocês E as suas famílias Espírito Santo De Deus Pedimos permissão Para entrar na presença Do Senhor Essa manhã Precisamos ouvir A tua voz Deus Guarda-nos Como a menina Dos teus olhos Refrigera Nossa alma Guarda-nos Ó Pai Dos homens Sanguinários Guarda-nos Deus Daqueles Que estão No nosso meio Fingindo-se De cristãos Mas não são Ah Senhor Oculta-nos No pavilhão Da tua glória Cega E confunde Os nossos inimigos Embriagados Sejam aqueles Que nos perseguem Mas que nós Possamos estar de pé E vivos Em tua presença Para fazermos A tua obra Guarda-nos Senhor Da hora da tentação Guarda-nos Senhor Dos laços Do inferno Guarda-nos Dos saqueadores E nos fortaleça E coloque em nossas bocas As tuas palavras Guarda as famílias Da terra Que te temem E homens e mulheres Que adoram teu nome Sejam protegidos Pelo Senhor Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que ele faça Resplandecer O rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor Deixar E se o sol Brilhar Eu volto Na palavra Do dia E te guarda-nos E te guarda-nos E te guarda-nos E te guarda-nos